4 milhões de reais em bens e dinheiro foram apreendidos durante a Operação Bereshit, realizada em Ubá, Visconde do Rio Branco e Juiz de Fora. O objetivo foi coibir a prática de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro na região da Zona da Mata. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, três deles em presídios de Ubá e Visconde do Rio Branco, onde, segundo a Polícia Militar, existia uma organização criminosa associada ao tráfico de drogas. 18 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Militar, empresários de Ubá lavavam o dinheiro arrecadado de forma ilícita pela organização. As investigações apontaram que uma agência de veículos era usada como fachada. Foram apreendidos mais de 100 mil reais, além de um revólver, uma arma de fogo, 80 veículos, inclusive veículos de luxo e um jet ski, né, numa agência de veículos. Celulares, notebooks, computadores, agendas de anotações que, certamente, né, posteriormente serão periciados, talão de cheque também, nota promissória. Durante outras operações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO de Visconde do Rio Branco, foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha, crack, cocaína e cerca de 15 mil reais. Qual que é esse valor dessas operações todas? É, hoje especificamente, né, se for reunir todos os materiais que foram apreendidos, e mais 100 mil reais em moeda coerente, gira em torno de 4 milhões de reais. Foram empenhados 104 policiais militares, 30 viaturas policiais, apoio também de cães treinados, apoio também da aeronave Pegasus, da polícia militar, além de agentes de segurança do Estado, de administração prisional de Minas Gerais e promotores de justiça. É muito importante a polícia militar atuar de forma conjunta para a realização desse tipo de missão. Naturalmente, a sociedade vai se sentir muito mais segura na atuação pontual, não só da polícia militar, mas de outros órgãos de segurança também.